A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei da deputada Ana Campagnolo que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento da Rede Estadual de Ensino. A matéria segue para a Comissão de Finanças com outros seis projetos semelhantes a pensados e a supressão do artigo que trata da instalação de câmeras nas escolas estaduais, porque o tema já virou lei. Nós estamos muito contentes porque o projeto 100-2023 foi o primeiro projeto sobre essa temática apresentado numa infeliz coincidência um dia antes da tragédia que afetou a cidade de Blumenau e estamos felizes por essa resposta da CCJ ao nosso projeto. Entendemos também as modificações que foram feitas em virtude de sabermos que algumas medidas já foram adotadas pelo governador, então a presença de segurança armadas nas escolas, ele já está atuando com política de sua própria iniciativa, também foi sancionada recentemente uma lei sobre as câmeras de vigilância, então o nosso projeto fica agora apensado a vários outros, vai tramitar em regime de prioridade, é muito bom para Santa Catarina, porque vai versar também no seu terceiro tópico, no seu terceiro eixo ainda não abarcado pelos projetos anteriores, sobre a prevenção e também sobre a saúde mental. Outro projeto aprovado na comissão é o de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera o programa de habitação popular do Estado para destinar 4% das unidades habitacionais a mulheres vítimas de violência. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com emenda substitutiva global da deputada Ana Campagnolo, que torna mais rigorosas as regras para a concessão do benefício. Primeiro que o projeto se baseava apenas no boletim de ocorrência, e qualquer mulher pode abrir um boletim de ocorrência, e isso não necessariamente comprova que a violência ocorreu. Nós apresentamos uma emenda para que haja mais confiabilidade na denúncia, para que as mulheres que vão receber esse auxílio através dessa reserva de vagas sejam mulheres que realmente sofreram violência. E apresentamos também uma política de sanção para mulheres que notificarem falsamente um caso de violência apenas para se beneficiarem do programa. A comissão também aprovou a continuidade da tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui a realização do chamado teste do olhinho em recém-nascidos, para detecção de câncer nos olhos, o retinoblastoma. O relator da matéria foi o deputado Napoleão Bernardes. Porque hoje há uma série de oportunidades até de modo online, com muita tecnologia, para que esse teste esteja bastante mais acessível a todos. Então a posição foi favorável justamente para assegurar esse direito fundamental à promoção da vida, à promoção da saúde, sobretudo em relação aos recém-nascidos, que pelas estatísticas têm justamente nesse tipo de câncer a maior incidência. Também foi aprovado e segue para a Comissão de Finanças o projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, que dispensa temporariamente ou até dezembro do ano que vem, a exigência da instalação e manutenção nos tanques dos postos de combustíveis, de equipamentos de monitoramento ambiental e de medição volumétrica. A medida beneficia os postos que já contam com tanques mais antigos e que atendem às exigências legais, como os testes que comprovam a durabilidade e a segurança. A reunião da CCJ permaneceu em aberto para aguardar definição sobre a votação do projeto que implanta a reforma administrativa do governo de Santa Catarina.